Pessoal, acabamos de perder o Pelé, o rei de futebol, amado e admirado no mundo todo. Confesso para vocês que hoje estou triste com a morte do Pelé, que já era de se esperar. Eu estou triste por dois motivos. Um, pela morte do Pelé. E o segundo motivo dessa minha tristeza é que nesses últimos meses eu tenho visto a maldade do ser humano. Oficialmente, Pelé morreu hoje, aqui em São Paulo. Mas, há três meses atrás, já vinham matando o Pelé. Alguns, o YouTube, vinham postando fake news que Pelé tinha falecido. Isso há três meses ou mais atrás. Mas, é muita maldade do ser humano. Além da maldade de anunciar a morte de alguém que esteja vivo, é um crime. Então, eu quero aproveitar aqui esse momento de tristeza, para fazer um alerta ao YouTube. Que bloqueia vários canais, inclusive canais destinados a crianças, a infância e a adolescente. O YouTube se incomoda com o mundo da criança e dos adolescentes. E não se incomoda com esse tipo de comportamento de anunciar que alguém morreu sabendo que é fake news, que é mentira, que a pessoa está viva. Pois bem, tanto YouTube esnojento que nós temos, por falta de ofiscalização do próprio YouTube. Hoje, eles devem estar realizados. Porque, os vídeos que eles lançaram durante esses meses, que era mentira, hoje se tornou verdade. Hoje, eles devem estar sorrindo. Mas, o que me deixa com fio de esperança é saber que ainda existem pessoas boas, de naturezas boas. Ser humano, na essência da palavra, é o caso do Ramário, ex-jogador de futebol. Que deu entrevista, ontem, há menos de 24 horas. Desejando uma boa sorte e a plena recuperação para o Pelé. Eu achei incrível aquela mensagem do Ramário. Mas, infelizmente, sem medo de errar, são poucas as pessoas que têm esse sentimento humano. O Pelé, há anos atrás, no início dos anos 70, no milésimo gol dele. Que a imprensa do mundo todo queria ouvir ele falar. Pelé falou para que nós cuidássemos das nossas crianças. Isso no início dos anos 70. Pouco tempo atrás, agora, Pelé teve um problema para reconhecer uma filha. Esse foi o motivo de Pelé ser esculachado por muitas pessoas. Eu acredito que, com certeza, ele teve os motivos dele para não reconhecer a moça. Mas aproveitaram disso um homem que fez tudo dentro do conforme, tudo dentro da ética. Pelé, quando ele resistiu para reconhecer a filha, foi o motivo que bastava para que todo mundo quisesse esclachar Pelé. Eu gostaria muito que o ser humano aprendesse uma coisa. Todos nós, eu aqui desse lado, você aí desse lado, todos nós, sem exceção, somos réus. E só existe um juiz. Eu não vou falar quem é que vocês sabem quem é o juiz. É triste ver um réu apontando o dedo para o outro. Julgando as pessoas. Não estende a mão para ajudar, estende para derrubar. Isso é triste. Então, eu queria aqui, além de demonstrar os meus sentimentos, os meus pêsames pela morte do rei Pelé, um negro, também deixar um alerta aqui. Nem sei se esse vídeo vai ser publicado no YouTube, porque eu também aproveito a oportunidade de fazer uma crítica ao YouTube. a meta que é a empresa que é dona do YouTube. vocês fiscalizam tanto canais infantis, de mundo da criança e não proíbe a divulgação desses crimes que é publicar, divulgar que alguém morreu e a pessoa estando viva. vocês incidem, o YouTube incide também nesse crime. A partir do momento que o YouTube não bloqueia esses vídeos, o YouTube também está cometendo um crime. Então, eu quero deixar aqui a minha solidariedade à família do rei Pelé, negro. Que eu tenha conhecimento, caso você tenha outro conhecimento do que eu vou falar, deixa aqui nos seus comentários. O único negro que parou uma guerra em um país. As pessoas pararam para ver se o negro joga bola de tão admirado que o Pelé foi e continua sendo no mundo todo. Então, eu quero aqui deixar a minha solidariedade à família do Pelé. Não posso deixar de registrar os parabéns ao Romário, que tem seus defeitos, mas também tem suas qualidades. E hoje ele mostrou uma dessas qualidades dele, que foi mandar recado para o Pelé ontem, que estava torcendo que o Pelé se recuperasse e que o Pelé tivesse fé em Deus. Também eu quero deixar estrada aqui meus parabéns ao Pelé. Pessoal, eu tinha separado alguns vídeos antigos do Pelé jogando bola para postar aqui. Mas como o YouTube, com certeza, ia impedir de ser publicado, que eu não sei que gosto tem o YouTube fiscalizar tanto um canal tão pequeno igual esse meu. Se eu colocasse a imagem de Pelé que eu selecionei aqui nesse vídeo, o YouTube não ia monetizar esse vídeo. E talvez o YouTube bloqueasse para que ninguém visse esse vídeo que eu estou fazendo. é lamentável. Eu só quero também deixar registrado que Pelé deixou um legado com seus defeitos que ele tinha e com suas qualidades que ele tinha. Porque todos nós somos feitos de defeitos e de qualidade. E eu costumo observar as qualidades das pessoas. Porque os defeitos já tem muita gente que vê. Então eu procuro ver qualidade nas pessoas. E Pelé foi um desses. Eu que trabalho na área jurídica, eu sei muito bem o que é isso. Lá no início dos anos 70, o cara aproveitou que a mídia do mundo todo estava em cima dele por causa do milésimo gol e pediu para que nós cuidássemos das nossas crianças. Naquela época que ele falou isso, ele pediu para que todos cuidassem de mim, que eu era criança na época. Eu lembro muito bem disso. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade à família, antes do nascimento. E pedir, solicitar. Eu quero fazer um cramô aqui. Para que esses YouTubes ponham a mão na consciência e parem de postar vídeos desejando a morte das pessoas. Sai desse mundo do mal e vem para o mundo do bem. Vocês têm muito a ganhar. Não justifica nenhum YouTube publicar vídeo de alguém que esteja vivo e dizendo que a pessoa morreu. como tem vários, tem milhões, tem milhares aqui no YouTube. Em troca de um like. Não justifica. Lamentável esse comportamento. Lamentável o YouTube que vende, se for preciso, vende até a própria alma em troca de um like. Vende a própria mãe em troca de um like. Vocês cometeram crimes. O YouTube cometeu crime. E não ter bloqueado esses vídeos que estavam vindo aqui nas redes sociais, principalmente no YouTube. Sobre a morte do Pelé. E foi hoje que o Pelé morreu. Vocês publicaram isso há três, quatro meses atrás. Tem o mínimo de respeito pelo ser humano. Espero que vocês agora tenham o mínimo de respeito. Eu acho que é difícil vocês terem respeito. Mas espero que vocês tenham o mínimo de respeito pela memória do Pelé. E pelo legado que o Pelé deixou. O Pelé fez muito mais pelo Brasil como jogador de futebol de que muitos políticos que você defende e idolatra. O vídeo de hoje era para fazer esse desabafo. Falei palavras aqui desconexas. Espero que vocês entendam. Porque realmente eu estou sentindo e fui pego de surpresa com a morte do Edson Arantes Nascimento, o rei Pelé. Beijo no coração de cada um. Fui. Tchau.